E aí galera, beleza? Bom, nesse vídeo aqui eu tô mostrando a vocês como vetorizar uma imagem da arte de canecas, que é o Darth Vader. E pra quem não consegue vetorizar ou acha difícil, vai estar o link na descrição do vídeo, passo a passo, de como você vetorizar no CorelDRAW. Nesse vídeo aqui eu tô utilizando a ferramenta B-Spline, a ferramenta forma retângulo e o círculo, tá? A ferramenta elipse. E eu vou consertando alguns cantinhos com outras ferramentas. É um processo bem rápido e fácil de fazer, tá? Só basta você ter calma que você consegue fazer qualquer arte no CorelDRAW, redesenhando, tá? O que é que seja redesenhar? Você colocar uma arte que já você pegou na internet e você vai contornando todos os detalhes da arte e transformando em vetor. Nessa parte aí eu já tô colocando as partes do peitoral, do abdômen, alguns botõezinhos que ficam na parte da barriga, entre outras coisas também. Como vocês podem ver aí, eu tô fazendo de uma forma bem rápida e eu só tô utilizando três ferramentas pra isso. Que é a que eu falei. A B-Spline, a ferramenta retângulo e a ferramenta elipse, tá? No vídeo original mesmo, eu passei em média 40, 50 minutos pra fazer a arte final dele. Colorindo todos os traços, todos os efeitos de luz e sombra, tá? Como é uma arte chapada, uma cor sólida, não me preocupo tanto assim, tá? E é isso, galera. Espero que vocês gostem do vídeo aí. Se inscrevam no canal, curtam os vídeos, comentem-se. Isso ajuda muito. E fiquem com o vídeo. Valeu! E fiquem com o vídeo. E aí In the sky, gazing far into the night I raise my hand to the fire But it's no use, cause you can't stop it from shining through It's true, baby, let the light shine through If you believe it's true Baby, won't you let the light shine through For you